Preste bem atenção. Quando foi, Sr. Ricardinho, que nós comentávamos aqui que ia surgir o dia que iam roubar aí, furtar até a sombra? Antes de ontem. Pois bem, quando nós falamos, a gente às vezes fala, ah, vocês estão exagerando. Mas a bandidagem não tem hora, não tem sexo e não perdoa nada. Nada! Preste bem atenção nesse caos que eu vou lhe contar. Preste bem atenção. Uma mulher aproveitou que a idosa era cadeirante para cometer o furto. Acredita? Está acreditando? Esse caso aconteceu lá em Paranaíba. E quem tem os detalhes é o Alex Santos. Na última quarta-feira, por roubar a residência de uma idosa e cadeirante no bairro Santo Antônio, aqui em Paranaíba. Essa autora já era conhecida no meio policial por outras práticas criminosas. E segundo a ocorrência, a idosa de 66 anos contou aos policiais militares que uma mulher desconhecida entrou em sua residência e tentou pegar a sua bolsa que estava em cima da cama. Mas ela acabou se debruçando sobre a bolsa e impediu que a autora conseguisse levar à força a bolsa. Após não conseguir levar, a autora saiu da residência e levou uma bicicleta do local. Essa bicicleta pertence à outra mulher. Através de imagens de câmeras de segurança nas proximidades, a polícia militar constatou que se trata de uma autora já conhecida do meio policial. E durante diligências, os policiais receberam denúncias de que uma condutora com as mesmas características da autora do roubo estaria em uma moto sem placas numa avenida aqui de Paranaíba. Os policiais seguiram em direção ao local e localizaram a suspeita já na rua Teódulo Mendes Malheiros, no bairro Santo Antônio, em frente a uma lotérica. Ela foi encaminhada para a delegacia de polícia civil, ficando, então, à disposição da Justiça.